O que eu quero mesmo é ter você pra mim Ser o berço dessa fonte de amor tão clara Sonho acordado em tê-la em meus braços Pra abrandar o Senhor Como um grande guio a correr pro mar Vou seguir a conviteza do prazer e te amar Chego a pensar que estou num paraíso Cheio de felicidade E faço crer que esse amor é igual entre a gente Posso jurar pra você Nunca se viu tanto amor Assim tão diferente O amor dos deuses invejei Quisera eu parar o mundo agora Eternizando enfim o nosso sentimento E a universo anunciar que nada vai nos separar Amor 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 Entre a gente Posso jurar Pra você Nunca se viu Tanto amor Assim tão diferente O amor Dos teus desinvergês Quisera eu Parar o mundo agora Eternizando Enfim E o universo Anunciar Que nada vai nos separar Amor 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 Queria ser a pele Do seu corpo Pra estar junto com você A todo tempo E sua vida E assim realizar O meu desejo Em te amar Amor 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 Amor